Se você me perguntar, Tiago Scol, eu ganho 10 mil reais no Brasil, sou uma pessoa solteira, vale a pena largar um emprego de 10 mil reais para ir para os Estados Unidos? Porque a pessoa perdeu 4, 5 anos aqui nos Estados Unidos. Fala, cambada, gente fina! Para quem não me conhece, eu sou o Tiago Scol, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Se você precisar de comprar carro aqui na região de Massachusetts, tem a loja do meu amigo Francisco, a JR Carseios. Se você precisar de aprender inglês aí, rapidinho, com a sua bundinha no sofá, tem a Rock Academy, uma escola excelente. No final do curso, você ainda tem direito a um intercâmbio aí. Vai lá, conversa com eles, o link da JR Carseios e da Rock Academy está na descrição do vídeo. Ô, Jitiax, com onde você está? Estou aqui em Medford. Olha só, tamanho dessas casinhas aqui. As casas todos aí, todas aí de duas, três famílias. Bonito, ó. As árvores aí, como que estão aí, ó. Hoje eu vou falar do assunto, pessoal. Vale a pena largar tudo para entrar nessa aventura de vir para os Estados Unidos? É o que o Tiago Scol, ele sempre fala a verdade, né? Não tem esse negócio aí para vender ilusão para vocês, não. Será que vale a pena largar tudo e entrar nessa aventura de vir para os Estados Unidos para tentar melhorar de vida? Tentar numa nova vida? Tentar juntar dinheiro? Vale a pena, Tiago Scol? Me fala, Tiago Scol. Nós vamos destrinchar sobre esse assunto. Só eu, você, você e eu, mais ninguém. Campada de gente fina. Então, campada de gente fina. Muita gente me pergunta, vale a pena largar tudo no Brasil, vir para os Estados Unidos? Vale a pena vir com a família para os Estados Unidos para tentar ter uma vida melhor? Tiago Scol, vale a pena? Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, pessoal. Vou fazer um vídeo aqui para vocês, para abrir o olho de muita gente sobre esse assunto. Porque, às vezes, eu fiz aquele vídeo na semana passada, um vídeo que eu falei das cinco verdades de algumas coisas aí. Mas tudo na vida tem lutas. Tudo na vida tem lutas. Não adianta você pensar que você vai chegar aqui nos Estados Unidos e você não vai ter lutas, não vai ter batalhas. Uma das grandes coisas, quando você larga no Brasil as coisas para vir para os Estados Unidos, é a saudade. A saudade. Muita gente vem para cá com visto de turista, com visto de intercâmbio, visto de trabalho. Vem pelo México, vem pelo Caicá e muita gente não consegue superar a saudade e acaba voltando. A grande maioria das pessoas que ficam aqui, que conseguem superar a saudade, é quem vem pelo Caicá e mesmo. Porque tem que pagar a dívida com o Coyote e acaba que a pessoa fica aqui na marra. Porque não tem o dinheiro para pagar se voltar para o Brasil. A saudade é uma das coisas que você tem que saber que vai acontecer. Mas você tem que ter noção disso e você já vem consciente que você vai ter esse problema. Acontece muito, a pessoa vem com um casal, acontece muito do marido convencer a esposa de vir para os Estados Unidos. Ele convence a esposa de vir para os Estados Unidos ou então a esposa convence o marido de vir para os Estados Unidos. Chega aqui, os dois acabam terminando num divórcio, numa separação, porque um convenceu o outro falando que aqui ia ser mil maravilhas. E acaba que aquela pessoa que foi convencida liga com o marido e termina num divórcio. Acaba que eles voltam para o Brasil, um volta, o outro fica aqui. Ou acaba que os dois ficam aqui. Então se você pensa em vir um casal com sua família, conversa tudo direitinho para não ocorrer isso. Conversa tudo direitinho, sendo honesto com vocês, conversa, abre o jogo, fala, entendeu? A real, coloca os prós e os contras. Tiago Scol, financeiramente, vale a pena? Financeiramente vale, pessoal. Financeiramente vale. A gente tem vários exemplos aí. Até nos dias, antigamente, ganhava muito mais dinheiro. Antigamente, na década de 90, no começo dos anos 2000, ganhava muito mais dinheiro. Hoje em dia, ganha menos dinheiro. Mas mesmo assim, vale muito a pena, compensa. Se você colocar uma meta de um valor que você quer juntar, uma meta real, uma meta de um valor que você quer juntar. Quero juntar 100 mil dólares em tanto tempo. Eu estou ganhando isso. Como que eu vou chegar até lá? Você consegue. Mas o grande problema do brasileiro, quando chega aqui, ele chega aqui, ele se empolga muito com as coisas. Ele se empolga muito. Ele chega, ele vê que ele tem condição de comprar um carro desse, por exemplo, um Jeep Wrangler. Tem condição de comprar um carro desse financiado. Ele pega e entra num financiamento caro. Aí, depois de um Jeep desse, sai com o carro. Como que ele vai comprar um carro desse e não vai sair? Então, você tem que as despesas para sair com o carro, para ir nas festas com o carro. Acaba que o brasileiro também, ele quer sempre ter um telefone novo, todo ano trocando de telefone. Quer ter uma televisão nova, quer ter um videogame. Quer ter um relógio bacana, quer ter uma roupa bacana. E nunca atinge aquele objetivo. Muitas vezes, essas pessoas, acaba que com 4, 5 anos de Estados Unidos, acaba que voltam para o Brasil. Aí, as pessoas perdem vários anos de vida. Porque a pessoa perdeu 4, 5 anos aqui nos Estados Unidos. Perdeu mais uns 2, 3 anos antes no Brasil. Juntando dinheiro, um processo de visto para chegar até aqui. Pensando que ia dar certo as coisas. Só não deu certo porque ela não colocou metas e entrou nessa onda de ostentação. Aí, a pessoa perdeu 7 anos da vida dela. Aí, ela perde mais 2, 3, 4, 5 anos para ela se readaptar no Brasil novamente, no mercado de trabalho. Então, a pessoa perde 10, 11, 12 anos. Então, as pessoas têm que sair do Brasil para entrar nessa aventura. É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Mas, é complicado só se você deixar complicado. É complicado só se você deixar complicado. Você sai do Brasil. Quando você sai do Brasil nessa aventura, colocar uma coisa na sua cabeça. Você não pode se arrepender. Toda vez que eu compro alguma coisa. Toda vez que eu adquiro algum bem. Que eu faço alguma coisa na minha vida. Que eu coloco eu numa situação que eu coloquei. Eu não posso me arrepender. Eu não posso me arrepender. E quando você coloca a sua vida. Essa situação de ir para os Estados Unidos para uma aventura. Que você está colocando sua vida. Você não está colocando um... Não é um erro pequeno. Não é um movimento pequeno que você está fazendo. É um movimento enorme que você está fazendo na sua vida. Você não pode se arrepender. Então, você tem que vir com a perseverança de vencer. Nos 4, 5, no terceiro ano, no segundo ano. Vai sim bater um sentimento que você perdeu. Que você perdeu. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo no quarto, quinto ano que eu estava aqui nos Estados Unidos. Aconteceu comigo. Eu falei bem assim. Eu perdi nos Estados Unidos. Eu perdi. Que eu via muitas pessoas com 4, 5 anos de América. Evoluindo. E eu pensei comigo. Eu perdi. Mas eu não perdi a perseverança. E não perdi a perseverança. E hoje eu digo. Vale a pena largar tudo sim para vir para os Estados Unidos. Agora, depende tudo o que você tem no Brasil. Depende tudo o que você tem no Brasil. Se você me perguntar. Tiago Scol. Eu ganho 10 mil reais no Brasil. Sou uma pessoa solteira. Vale a pena largar um emprego de 10 mil reais para ir para os Estados Unidos? Eu, sinceramente, eu falaria não. Eu falaria não. Mas isso tudo depende de como está a sua vida no Brasil. Depende de como está a sua vida no Brasil. Tiago Scol. Eu sou casado. Eu ganho 5 mil. Minha esposa ganha 5 mil reais. A gente tem uma vida tranquila no Brasil. Nós temos um carro na garagem. Nós temos isso, isso, isso. Mas nós queremos mais. Aí eu te pergunto. O que é mais para você? O que é mais? Se você já tem praticamente quase tudo. O que é mais? Talvez mais, talvez, a adrenalina de ter uma aventura de vir para os Estados Unidos. Ou mais é ter uma outra casa. Então isso daí você tem na balança. Na mesa. Para saber os prós e os contras. Tiago Scol. Eu ganho 3 mil reais no Brasil. E 3 mil reais no Brasil não dá para me viver. Não dá. Eu tenho um carro, uma moto. Tenho isso, isso. Moro de aluguel. Aí sim moro de aluguel. Uma pessoa solteira ganha 3 mil reais. Vale a pena assim você se arriscar e vir para os Estados Unidos. Vale a pena assim você largar tudo e vir para os Estados Unidos. Que o seu tudo não é um tudo. Não é um tudo. Não é um tudo. Agora uma pessoa que tem aí 10 mil reais, tem uma carreira sólida no Brasil, tem uma casa, um carro, uma vida tranquila. Ela tem um tudo. Ela tem que pensar muito bem se vale a pena ela largar tudo, cair aqui na pintura, na carpintaria, cair aqui no frio desse, cair longe da família, passar dificuldades com a barreira da língua, dificuldades com a carreira da adaptação. Aí a pessoa não consegue passar por essas barreiras, aí o que acontece? Ela pega e se arrepende. Ela se preparou 2 anos para vir para os Estados Unidos, se arrepende com 4, 5 anos que está aqui nos Estados Unidos e depois ela não consegue mais se realocar na carreira dela no Brasil, porque ela passou muito tempo aqui e as coisas evoluíram no Brasil. E quando ela veio, ela perdeu praticamente um terço da vida dela aí, na vida que ela podia ganhar dinheiro. dinheiro, então tem que pensar muito bem se você que ganha 10, 8, 7, 6, acima de 6 mil reais aí, se você tem a vida tranquila, tem uma casa, tem um carro, tem uma vida estabilizada no Brasil para saber se vale a pena. Quando eu vim para cá, eu era solteiro. Então se você for uma pessoa solteira que não tem muito a perder, vale a pena sim. Agora se você tem muito a perder, você tem que colocar na mesa essas coisas que eu falei para vocês. Agora, uma outra coisa que eu posso falar para vocês, se você tiver casal com filhos, para os filhos vale muito a pena vir para os Estados Unidos. financeiramente, se você colocar uma base de quanto você quer juntar dinheiro em certo tempo também, se você for uma pessoa certa, tiver planos fixos assim e ter perseverança, vale a pena. Para a educação, vale a pena para você. Agora, eu aconselho a pessoa vier para cá. Vale a pena mais se você vier com o sentimento de realmente querer chegar aqui, se legalizar, ficar nessa terra, querer morar aqui, se inserir na sociedade americana, que muita gente não se insere na sociedade americana e acaba que fica aqui, nunca sabe nada dos Estados Unidos e não sabe a melhor forma de ganhar dinheiro. Tem muita gente, muitos brasileiros, muitos imigrantes latinos, hispanos, russos, europeus que chegam aqui e procuram sempre as comunidades deles, não quer dizer que você não pode procurar a comunidade brasileira, você procura a comunidade brasileira, mas tenta sempre estar inserido na sociedade americana para você ir pegando os macetes, como que é as coisas aqui, que às vezes você fica só na comunidade brasileira, igual muita gente chega aqui e fica só em Everett ou Frêmia e acaba que não sabe muita coisa sobre os Estados Unidos, muita coisa sobre como que funcionam as coisas aqui, acaba que fica naquele ciclo vicioso ali de imigrantes, legais, ilegais, aquela faxina, construção, acaba que não aprende, a pessoa não evolui, então se você vier para valer a pena mesmo, tenta se inserir na sociedade americana. Então, campada de gente fina, Chack School vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um diazinho bacana aqui, fui terminando o vídeo aqui, um carro chegando aqui, um Toyota Canary, um diazinho bonito aqui, um dia bacana. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, igual eu falei, para mim, valeu a pena ter largado tudo e vindo para os Estados Unidos, muitas pessoas também já largou tudo e veio para os Estados Unidos, eu aconselho você colocar tudo na mesa para realmente saber se é isso que você quer, porque isso daí você coloca a sua vida, a vida da sua família numa aventura aí, que é uma aventura que pode ser sem fim, igual a minha mesmo. Uma aventura sem fim, hoje eu estou aqui, mas para mim, aconselho as pessoas colocarem tudo na mesa, ver os prós e os contras, principalmente se for um casal, se a pessoa for solteira é mais fácil, mas se for um casal para não acabar o relacionamento, beleza? Dá uma pesquisada sempre para realmente o que vocês querem, porque uma vez que você toma essa decisão, é uma decisão que você não pode se arrepender, valeu? Pessoal, Tia Xical vai ficando por aqui, se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana, esse vídeo ficou legal.